Bom galera, mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês aqui Summoners Wars Chronicles. Hoje a gente vai falar do Imperador Relâmpago de Luz, lembrando que ele é um monstro de luz 5 estrelas, se você tirou ele, meus parabéns, que é um monstro difícil de se conseguir, né? E ele é da classe Support, tá? Então lembrando que os monstros da classe Support, ele tenta se mover próximo de um aliado quando é atacado por inimigo ou quando estiver com o HP mais baixo. Então ele fica ali na line de trás, na backline que a gente chama. E vamos dar uma olhada aqui nas habilidades dele. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como que ele fica depois que ele desperta. Ele ganhou alguns detalhes aqui, né? Nas roupas dele aqui, na aparência dele. Não tem uma grande alteração que nem outros monstros, tá? Deixar ele viradinho assim. Então vamos dar uma olhada nas habilidades. Primeiro ataque básico, 80% do ataque como dano. Rapaz, isso aqui eu acho que se não for o ataque básico mais fraco que eu já vi, é 1,12, tá? Pelo menos como multiplicador. Vamos dar uma olhada agora na passiva dele aqui que fica mais fácil. Exploração de conhecimento. Aplica a energia de luz sempre que ele mesmo ou o inimigo obter efeitos benéficos. Recupera o HP de todos os membros do time dentro da área. Quando um membro do time, exceto ele, é atacado com ataque de habilidade. No caso, usado uma habilidade, né? E consome parte da energia de luz. Além disso, lança a lança do pioneiro. É criada perto do Gjeldnir no início da batalha. A lança do pioneiro ataca o alvo junto com o Gjeldnir a cada ataque básico. Hum, como se ele tivesse um ataque extra ali, né? Então por isso que eu acho que o ataque básico dele é fraco. Aplica choque elétrico uma determinada chance e recupera o HP do membro do time com o HP mais baixo. Interessante. A lança do pioneiro é uma melhorada com base no nível atual da energia de luz. A quantidade de recuperação é baseada no HP máximo dele. Então a gente sabe que ele tem que ter um HP máximo interessante aí, tá? Então aqui, ao receber um efeito benéfico, ele ganha 1 de energia de luz. Mas lembrando que isso conta tanto pro seu time quanto pro time inimigo. Só tem que verificar se conta, por exemplo, quando o pessoal já inicia com imunidade, com shield, com alguma coisa assim. Aí se for pra cada um, o cara já começou, cada um com um já é 4 de energia. Se o cara começou com buff também lá, já é 8 de energia. Então você já tá quase no máximo. Se um membro do time, exceto o lançador, for atacado com habilidade, ele recupera 0.7 do HP com base proporcional ao HP máximo dele. Então vai dar um dano na galera e vai recuperar 0.7 do HP máximo dele, dessa pessoa que tomou uma habilidade, tá? Atacado com habilidade. Se um membro do time, exceto o lançador, for atacado com habilidade, reduz o efeito de... Ah, ele perde um nível de energia, né? Beleza. Ataca com 1 ou 3 de energia, dá 33% de ataque e mais. Então seria um 110 ali, mais ou menos, do que ele já tem, que ele tem 80, né? Ao atacar com 1 ou 3 de energia, ele recupera 2.3 do HP profissional ao HP máximo dele. Tem alguns já monstros no jogo aqui, se não me engano o Argen de Fogo e acho que o Dragão de Vento de Amiri, ele recupera o vidro com base na quantidade de ataques que ele tem. Então é interessante você colocar velocidade de ataque, porque não é com base no dano que você dá. É com base na quantidade de ataque que você dá. Então cada ataque é 2.3, então você não precisa aumentar o seu dano, você só tem que aumentar a velocidade de ataque. No caso dele, então a gente já viu que ele tem que ter HP máximo alto, tem que ter uma velocidade de ataque boa também, tá? Ao atacar o inimigo, tem 4% de chance de aplicar o choque elétrico, com 1 a 3, né? Aí se for de 4 a 7, ao atacar o inimigo com energia de luz... Mas é a mesma coisa? Por ataque? Será que ele dá 2 hit? É que me especifica, porque a porcentagem tá a mesma, né? Então parece que se você tiver de 4 a 7 de energia, ele ataca 2 vezes. Já ficaria 140%, já fica mais interessante. Aí recupera a vida, aumenta um pouco, né? Aumenta 1.2. E a chance de choque é a mesma coisa, né? Pelo que eu vi. Só que aqui tá por golpe. Então eu acredito que ele deva ser 2 hit. Aqui ele deve ser 3 hit, ele aumenta pra 4.7. Aqui também deve ser 3 hit. Interessante, então ele vai ter uma arma ali que auxilia no ataque básico, na cura ali, no dano da habilidade. É um healer, né? Um suporte, um healer bem interessante ali. Não vai lá aquela cura tão alta, aparentemente, mas ele vai ter aquela cura constante. Então vamos pra segunda habilidade. High, uma habilidade que vai até o nível 5. Ataco e custa 4 de mana, né? Tem 26 segundos de tempo de espera. Ataco o alvo inimigo e os inimigos próximos do alvo e rouba um efeito benéfico do alvo com uma determinada chance a cada golpe. Além disso, recupera o HP do aliado mais baixo sempre que o efeito benéfico é roubado com sucesso. A quantidade de recuperação é baseada na maior quantidade de HP máximo dele. Então, já vindo de precisão também é um ponto interessante pra você colocar nele, pra ele conseguir roubar os efeitos benéficos. Tanto pra tirar do inimigo, né? Pra evitar que o inimigo fique com bastante efeitos benéficos. Ou até efeitos benéficos que impeçam você de causar dano ou efeito maléfico nele. Mas também pra você conseguir tá curando, tá? Então se você roubar um efeito benéfico, 12.4% em proporção ao HP máximo. Então é interessante. Aí, pelo que eu entendi, eu não sei se é se você roubar ele já faz isso. Ah, não, mas é roubar um efeito, né? É um efeito dos inimigos próximos. Será que é pra cada um? Ou se você conseguir, tanto faz se for um ou se for dos quatro, ele vai recuperar. E vamos dar uma olhada, né? Aí a gente tem aqui a terceira habilidade. Olhos do pioneiro. Uma habilidade que vai até o nível 5. Recupera o HP máximo do aliado. Remove dois efeitos maléficos e aplica aumento de velocidade de movimento a si mesmo. Isso aqui é um efeito um tanto quanto que o pessoal utiliza mais pra no farm ali automático, né? Coloca o Bernard, o Remy e a Célia e você vai ganhando velocidade de movimento pra você farmar ali no... Deixar meio que AFK, né? Obtenha energia de luz sempre que um efeito maléfico é removido. A quantidade de recuperação é baseada no HP máximo dele. Então recupera o HP proporcional ao HP máximo dele. Remove dois efeitos maléficos. E aplica o aumento de velocidade de movimento nível 2. E pra cada efeito maléfico removido, ele ganha uma unidade da passiva dele, né? A energia de luz. Aí a gente tem a Ultimate, que é basicamente a terceira habilidade melhorada, né? Recupera o HP do aliado próximo. Remove dois efeitos maléficos. Aplica aumento de velocidade a si mesmo. E obteve energia de luz ao HP máximo. Agora que eu vi aumento de velocidade a si mesmo, né? Não em área. É assim mesmo. Aí não compensa tanto, né? Tô sim em área, né? Dá pra você deixar farmando, mas é só nele. A quantidade de recuperação é baseada no HP máximo dele. Então é a mesma coisa, né? Recuperação aumenta. Remove todos os efeitos maléficos. Aqui no caso era dois, né? Ali ele vai remover tudo. Meio difícil você pegar mais que dois, mas tudo bem. Aumenta a velocidade de ataque. Olha aí, aumenta a velocidade de ataque. Em 3 por 15 segundos. Isso aqui é interessante, né? Visto que a gente já viu que é interessante que ele tenha a velocidade de ataque. E a energia, ele pega energia de luz nível 10 e removível. Aí só, lógico, conforme for consumindo, vai saindo ali, né? Então, já vimos aqui que ele tem um HP máximo alto. Então é uma Asunas Energy, por exemplo, que dá HP interessante pra ele. Já viu que ele tem que ter uma velocidade de ataque. Então, também, uma Swift também ficaria bem. Mas velocidade de ataque também é interessante pra ele. Ele tem que ter uma precisão pra conseguir roubar o efeito benéfico. Então, acho que esses são os três principais que você coloca nele, né? Três tribais atributos que você vai buscar. Como ele é um monstro suporte, é interessante que você pegue também resistência. Já que ele não vai ficar na Frontline. Normalmente, quem fica na Frontline é melhor você pegar esquiva do que resistência. Isso se você tiver só um Frontline. Se você tiver dois ou mais, aí você pode intercalar com resistência. Mas é interessante que ele tenha defesa e resistência. Então, os cinco atributos que utiliza nele. HP, velocidade de ataque, precisão, defesa e resistência. O HP já é o primeiro, né? Que você coloca. Você pode colocar as runas que dão esses atributos ali, né? Pra cada um. E eu acho que antes de perder ele não combina tanto. Porque ele só tem uma skill que ataca, a outra não ataca. Aí vai depender muito da sua composição do time. E da sua estratégia que você vai querer utilizar. Mas eu acho que são os atributos que você mais vai procurar. E preferência runa que dão esses atributos. Ou até mesmo uma shield. Se caso você ver que o time tá muito... Vai sumir alguém ali e evaporar. Pra aumentar a shield da galera. Aí vai depender da sua estratégia, tá? Mas no básico seria esses atributos que você vai procurar. Nessa ordem que eu falei. E de preferência os itens que não isso. No caso, uma 6, 7 de energy seria até viável. Pra aumentar a quantidade de HP máximo dele. Fazendo assim que ele cure mais, tá? Já que ele não vai ter aquela cura alta. Mas sim constante. Sempre que alguém atacar. Sempre que tiver algumas movimentações. Ele vai estar sempre curando pra estar curando mais, tá? Então eu espero que tenha gostado. Se você tem ele, parabéns. Se você tá utilizando, deixa aí nos comentários o que você achou. E alguma dúvida, é só deixar aí que a gente se vê no próximo vídeo. Ajude o canal a crescer se inscrevendo. Deixando seu comentário, avaliando e compartilhando. Porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade.